O Minha Gente A Prova de Amizade Que Nós Fizemos Ao Povo do Paredão A Nossa Vida Pelo Mundo Viajando Nunca Esquecemos Vamos Sempre Se Lembrando Que Aqui Tem O Povo Que Eu Quero Bem E A Menina Que Roubou Meu Coração Que Aqui Tem O Povo Que Eu Quero Bem E A Menina Que Roubou Meu Coração Alô, Meu Primo Jair Correia do Mato Grosso Vai Pra Ti Essa Bandeira Aí, Jovelo Por Nossas Vozes A De Ficar Conhecidos E Repetido Nesta Nação Brasileira Orrando O Nome Aqui Destes Dois Homens O Nenino Fischer e Seu Alô, Soliveira Nós Desejamos Com A Maior Sinceridade Felicidade Para Sua Vida Inteira Porque São Eles Porque São Eles Que Sempre Têm Se Lembrado E Tô Chamado Pra Animar As Brincadeiras Porque São Eles Que Sempre Têm Se Lembrado E Tô Chamado Pra Animar As Brincadeiras E Desde Hoje Nós Temos No Pensamento O Sentimento Na Hora De Ir Embora Só Por Deixar Os Amigos Deste Lugar E Estas Trenas Que De Faco A Gente Adora E Este Povo Que Aqui Estão Reunidos Nós Comparamos Com Jardinha Florescido Lá Bem Distante Lembraremos A Todo Instante Te Oferecemos Esta Homenagem Sonora Lá Bem Distante Lembraremos A Todo Instante Te Oferecemos Esta Homenagem Sonora